Fala aí pessoal, meu nome é Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu irei ensinar a vocês, muito fácil, fazer um efeito tijolinho, gastando minxaria nessa parede aqui, lembrando que você pode fazer esse efeito, a gente vai utilizar massa acrílica, você pode utilizar massa PVA, sem problema nenhum, pode estar utilizando argamassa, não tem problema, tá bom pessoal? Só que aqui dentro de casa, a gente irá utilizar massa acrílica, então pessoal, por isso eu peço vocês, desde já, ó, se inscreva no canal gente, não custa nada, é 0800, ative o sininho para você receber todas as notificações, quem está no canal sabe que o nosso passo a passo aqui é muito completo, tá? Só não aprende quem não quiser, então, vamos para mais um passo a passo. Bom pessoal, a primeira coisa a ser feita, é a gente colocar a fita crepe, tá bom? Estou utilizando a fita crepe comum, que você pode estar aqui comprando, né? Essa aqui é de 2 centímetros, pode estar comprando normalmente, a gente vai fazer a divisão aqui, ó, a primeira coisa que vocês tem que fazer, pessoal, é, para fazer as repartições, né? Primeiro você vai isolar, ó, aqui é um pouco o PVC, você vai isolar a parte de cima da santa, para que não venha manchar, é, a parte de cima ou o local onde você não quer fazer o trabalho, tá bom? Então, tanto as paredes laterais também, como eu estou colocando aqui, vou ver as filas, e aí, o que que você vai fazer? Qual vai ser a medida que, na qual eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a medida de 20 centímetros de comprimento, né, por 5 centímetros de altura, tá bom? Então, olha aqui, ó, algo que as vezes as pessoas erram de bobeira, e não sabem o trabalho que ele fez. Chega mais próximo aqui, por favor, tá vendo aqui, ó, 20 centímetros, não sei se tá dando pra pegar isso, ó, 20 centímetros aqui, tá vendo? Quando você mede 20 centímetros a primeira, você começa a fazer a marcação, ó, daqui, tá pegando aí? Aqui, eu vou pegar aqui pra vocês entenderem mais, tá? Ó aqui, pessoal, ó, você vai pegar 20 centímetros aqui, certo? Aí você foi aqui, logo no início, aqui, e colocou aonde tá ali, ó, a fita, ó, de 20 centímetros pra lá, aí você colocou a fita, e depois você vai começar a fazer isso sucessivamente. Deixa eu pegar aqui pra te mostrar melhor o resultado, ó, chegou aqui e marcou 20 centímetros, certo? Veio aqui e colocou a fita trefe. do lado de cá, você pega e começa a marcar os 20 centímetros, aí você botou de novo, aí você vem na outra ponta da fita, marca mais 20, na outra ponta da fita mais 20, e assim sucessivamente, tá? aqui eu marquei 5 centímetros na altura, marcou 5 centímetros na altura, na parte de baixo depois, quando você for marcar o próximo, você vem aqui, ó, no final dela, marca de novo e dá continuidade, tá bom? Porque se você, ah, vou marcar de 5 em 5, ó, quando você chegar aqui, ela vai ficar com 3 centímetros, então vai sair algo totalmente fora do padrão, tá bom? Então a primeira coisa é esticar as fitas, tá, aí você pode fazer o que aqui, ó, marcou um ponto aqui, ó, esticou a fita trefe, chegou lá no outro ponto, marcou e vem, ó, alisando ela pra ela grudar verdadeiramente na parede, tá bom? Vem te mostrar o próximo passo. Tchau. 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 Lembrando sempre o seguinte, você viu as técnicas que eu estou mostrando para vocês? Sempre fazendo a amarração, se eu começar com 20 aqui, certo? No próximo, embaixo, tem que começar com 10. Está vendo que estou fazendo a amarração, tudo certinho, né? Olha aqui, olha. Aqui está com 20, certo? Porém aqui em cima está com 10. Então, 10, 20. Aqui de novo 10. Olha. É tipo uma regra, olha. Lá em cima está vendo aqui, olha. Lá em cima. Comecei aqui inteiro e põe a metade. Inteiro, metade, inteiro, metade. E assim vai seguindo esse mesmo padrão de linha, tá? Vamos fazendo ela todinha. Vou mostrar como que passa a massa na parede. Bom pessoal, depois está tudo pronto, tudo local. Agora o que eu vou fazer, olha. Aqui está a massa acrílica. Você pode utilizar massa PVA, não tem problema, tá? Só que o lado é interno. Só que massa acrílica pode fazer o lado interno e o lado externo. Massa PVA é somente o lado interno, tá bom? A cor também que você vai colocar, depende de cada um. Aqui eu vou utilizar um pouquinho de pigmento da cor laranja e vou botar um pouquinho de marrom, tá? Não vou fazer uma cor tão escura para não pesar muito o ambiente. Mas a cor é a coisa... A cor é de cada um. Aí, vai mexer toda ela, tá bom? Depois de ser aplicado, passado aqui o... A cor laranja, né? O pigmento. Aí eu vou colocar um pouquinho de pigmento da cor... É... Marrom, tá bom? Vai dar uma escurecida nele. É uma tonalidade bem bacana. Pessoal, olha aqui. Olha aqui essa massa. E você vê que eu não mexi ela bem. Justamente para isso. Quando ela der o efeito, tá bom? Quando eu passar na parede, ela vai dando um efeito meio irreverente, tá? Não vai ficar muito padronizado. E é isso que vai embelezar bastante o nosso efeito. Então, vamos fazer a aplicação dela agora, tá bom? Você vai precisar de uma desempenadeira, tá? Uma desempenadeira de aço e uma espátula. Colocou um pouquinho na espátula. E vamos espalhar agora na parede. Não precisa ser a massa grossa. Pode ser a massa fina. Não precisa alisar muito, tá? Porque... Justamente para dar o efeito também do tijolinho. Vou mostrar o próximo passo já ali, ó. Bom, pessoal. Agora, ó. Acabou de espalhar a massa? De imediato, já tire as fitas, tá bom? Ó. Estou tomando um cafezinho. Olha a canequinha agora. Ó. Um patrônio agora, hein? É bonito, hein? Vamos cheirar. Minha esposa me ajudando a filmar, gente. Ó. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Dá um pausinho rapidinho. Não pausinho. Dá um pausinho que eu vou ter que pegar a lixeira. Estava pegando, ó. A lixeira, pessoal. A lixeira para jogar o... Não, vai ficar ali no chão. Olha aí. Olha. Olha que bonito que vai ficando. Que bonito. Vamos agarrar. Tá? Tá? Tá aqui. Tá aqui. Aí tem. Tá aí? Tá aqui. Uma cor clarinha pessoal, já está agressivo né, ainda vai ficando muito show que você fazer aí na sua residência para deixar ainda mais top do que sua cala já é pessoal. Olha que coisa linda pessoal, imagina você fazendo isso na sua, aqui é uma cozinha, imagina você fazendo isso na sua cozinha, uma cor mais clara, alegra mais o ambiente, você tem uma coisa aqui ó, não sei se dá para notar daí, é como se fosse um salmão, aí você vê que eu botei alguns detalhezinhos, é um pouco mais forte do que o outro, ficou excelente pessoal, se gostou, compartilha com seus amigos, eu tenho absoluta certeza que eles irão gostar e as vezes as pessoas não tem dinheiro para pagar um profissional e aí com essas dicas preciosas que nós damos aqui no canal e tem um passo com muito amor, com muito carinho, você pode estar fazendo na sua casa e ajudando também as pessoas a fazer né, sem precisar pagar alguém para fazer. Tá bom pessoal? Se gostou, inscreva-se no canal, compartilha com meus amigos, deixe seu like, tem muita novidade vindo por aí, já tem muita novidade no canal gente, se você quiser depois, você pode estar passando o verniz acrílico com a base de água, tá? Ó, fica top demais, tá bom pessoal? Deus abençoe você, toda sua família, continue derramando bênçãos sem medida na vida de cada um de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.